o que é isso você quer saber o que tem nessa sacola sim mas primeiro eu vou te falar algo que na Bíblia tem um reciclo que fala que a boca fala do que está cheio o coração olha essa boca então a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio olha esse coração esse coração está cheio de raiva de tristeza de inveja de palavrões meu Deus coitado desse coração quando a gente pega uma bexiga vamos tentar encher uma bexiga vamos vamos fingir que a gente está enchendo e o que acontece quando vai enchendo 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 a bexiga história ela estoura é igualzinho uma pessoa sabe aquela menininha que vai para a igreja vai toda bonitinha ela se arruma passa batão toda bonita mas dentro do coração dela está feio e aí estoura o balanço daqui a pouco todo mundo vê que ela faz pirraça que ela tem inveja que ela desobedece a mamãe e papai dela assim são as pessoas igualzinho uma bexiga ela é tão bonita mas dentro dela está tão feio vamos ver o que que tem nessa sacola então aí vamos ver olha 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 pessoa que só guarda lixo dentro dela, só fala palavrão. Você já viu criança assim? Não. Você nunca viu? Não. Eu já vi. Criança que desobedece, que fala palavrão, não é legal. Papai do céu não gosta, né? Vamos ver o que tem nessa sacola? Sim. Hum, o que será que tem nessa sacola, hein? O que é isso? Uma cebola. Eu gosto de usar cebola quando está cozinhando? Eu gosto, né? Mas o que acontece quando a mamãe corta essa cebola? O que acontece? O olho da mamãe fica como? Olá. Fica chorando, sabe por quê? Porque ela é ardida e tem pessoas que é ardida igualzinha uma cebola. Mas que pessoa enjoada é essa? Tudo reclama, faz com que outras pessoas choram. Ah, papai do céu não quer ver a gente assim. Não quer ver pessoas que fazem outras chorar. E essa pessoa? Vamos ver como essa pessoa é. O que tem aí nessa? Um limão. Sabe como limão é? Amargo. Ah, mas tem pessoas que é igualzinha um limão amargo. Já acorda sabe como? Já acorda sabe como? Sabe como a criança acorda, às vezes? Reclamando de tudo. Já acorda reclamando, almoça reclamando, janta reclamando, brinca reclamando e brinca com todas as crianças. Ah, mas papai do céu não gosta de criança assim. Amarga. De jeito nenhum. E essa criança? E essa criança? Ai, essa sacola está pesada, hein? Vamos ver o que tem nessa. É? O que tem aí? Tem pesado, pesado. Essa daqui, sabe o que é isso? Vinagre. Hum, você gosta de vinagre, John? Não. Não? Tem gosto o que? Ruim? Tem gosto ruim. Vinagre tem gosto de azedo. Vinagre azedo. Pessoas, tem gente azeda. Ah, não. Jesus não quer. Criança azeda assim, desse jeito. Igual vinagre. Pessoas, igual vinagre. Hum, hum, hum. E nessa daqui? Vamos abrir junto? O que será que tem aqui? Uma Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia, John? Aham. Eu gosto de ler a Bíblia também. A Bíblia fala para a gente meditar nela dia e noite. Sabe por quê? Porque assim, a nossa boca vai falar só coisas que o que agradam o coração de Deus. Então, assim, o nosso coração não vai ficar mais desse jeito, dessa forma, falando coisas que não agradam a Deus, falando fofoca, palavrões, só no videogame. O nosso coração vai se alimentar das coisas de Deus. Então, assim, a gente vai ter amor para o próximo. A gente vai ser gentil para as pessoas. Vai cuidar, né? E falar palavras boas que deixam pessoas felizes. E falar que Jesus ama ela. E nada de falar coisa feia. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve e o que a gente vê. Porque assim, a gente está alimentando o nosso coração. E é isso aí. Por isso, a gente vai agradecer ao Papai do Céu e orar e pedir para Jesus. Jesus, me ajuda porque eu quero só se alimentar de coisas boas. Só isso, tá bom? Tá. John, vamos fazer uma oração então agora e pedir para Deus guardar os nossos olhinhos e nossos ouvidos. Tá bom? Tá. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Deus, ajuda todas as crianças e a nós também a guardar os nossos ouvidos, os nossos olhos, que a gente possa se alimentar de coisas boas. E lembrar de ler a Tua palavra para que venha sair coisas boas da nossa boca, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Give me five. Yeah. Amém. 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 Amém.